Eu acho que eu vi, não sei, não me lembro exatamente quem falou isso, mas eu achei muito interessante que a emoção é a cola da memória, né? Quando você consegue conectar a sua mensagem junto com uma certa emoção, seja ela qual for a emoção, você praticamente vai garantir que aquela informação que você passou de alguma forma foi absorvida. É, foi processada, exatamente. Agora, como é que eu trago isso que você acabou de falar, esse storytelling, de tocar a pessoa pra dentro de um mundo corporativo, onde, trazendo um pouco do meu início, abertura, onde a gente fala sobre tecnologia e que cada vez mais a gente não sabe pra onde as profissões estão indo. Como é que eu ainda consigo me transformar em alguém relevante pra empresa? Não tem fórmula, é bom dizer isso de cara, né? Não tem fórmula. Mas a chave de tudo hoje, pra mim, é ouvir. A capacidade que você vai ter de ouvir a necessidade, principalmente. A mãe da inovação é a necessidade. Então, quando alguém inventou a lâmpada, ele estava indo atrás de uma necessidade. A eletricidade ou o iPhone, que é talvez a inovação disruptiva da nossa era, da era que nós estamos vivendo agora. Quando você cria um telefone que atende necessidades, que, aliás, as pessoas nunca tinham pensado se elas precisariam daquilo. Exato, exato. Eu lembro, eu gosto de falar do iPhone porque, não só do iPhone, do smartphone, né? Porque é a primeira vez que é uma tela só, não tem botãozinho, se apertar número pra discar, né? Que era o telefone. Eu acho que ele tinha lançado como 3 em 1 também, né? Que ele tinha o MP3, ele era um telefone e ele era um meio que um computador. Se eu não me engano, foram essas três. Seria um 3 em 1, aí ele lançou o iPhone. Então, mas é muito mais do que o 3 em 1, né? O conceito do 3 em 1 é uma coisa que vem aí, é uma coisa bem da minha época mesmo. Porque era o, enfim, tocava fita, tocava CD, tocava rádio e tal. Mas o lance do smartphone é uma coisa fantástica porque ali estão todas as coisas anteriores, né? A minha mãe chama de tabuletinha. Dentro daquela tabuletinha, dentro dessa sua tabuletinha, tem a entrevista que nós estamos tendo aqui agora, o roteiro. E se você quiser acessar um supercomputador, como o OpenAI, o chat de EPT e tal, tá aí dentro também. Então, o iPhone não é um 3 em 1, ele é tudo em 1, né? Tudo que já tinha sido feito antes em 1, né? Essa é a grande inovação. Porque os smartphones que tinham antes, se você imaginar qual que você tinha antes do smartphone, qual era o seu telefone, você lembra? Ah, eu lembro, acho que tinha um Startac, sei lá, que abria. Startac era ótimo, um excelente... Ou tinha um Nokia, é verdade, agora lembrei, você me trouxe essa memória afetiva. Ou talvez um BlackBerry, né? Sim. Eu lembro que eu achava que eu nunca ia sobreviver sem o meu BlackBerry, né? Era a época do... Pager. É, por quê? Porque o e-mail era muito rápido no BlackBerry, ele foi desenhado de um jeito que ele chegava rápido, ele era confiável. O que que ele fazia? Ele atendia uma necessidade. A inovação do smartphone é quando ele concentra essas necessidades em apenas um equipamento, né? Em um device, e aí faz ele funcionar, né? Faz com que ele vá dando pau, tem que atualizar quase toda semana, não é assim? Sim, sim. Por quê? Porque ele vai continuar atendendo essa necessidade. Eu acho que é isso que a gente faz com clientes, né? Você ouve uma história, né? A Fundação Roberto Marinho, nós queremos renovar o telecurso. Qual é a necessidade? Ah, é que a linguagem anterior parecia muito um professor com quadro negro. Então, pensem aí em alguma coisa. Aí, junto com a equipe, a gente foi lá e entendeu que poderíamos usar a linguagem da própria televisão para dar uma aula de química. Eu gosto de falar de química porque talvez é uma das matérias que as pessoas têm mais medo, né? Física também. E é a matéria que mais aprovou no telecurso. Olha só. Com o telecurso novo, né? Com aquela linguagem nova. Então, o que a gente fez? A gente pegou a linguagem das novelas, dos telejornais, de um papo como esse daqui, e fatiamos e era uma aula... Todo mundo era professor. Cada um daqueles quadrinhos que estavam ali levava um conteúdo, traduzia, né? Hackeava um conteúdo e entregava para aquela clientela. E aí a gente ia lá e ouvia. Ah, vocês ouviam. Isso é que eu acho que é a era que a gente vive. Aí vê qual é o resultado disso. Ah, química aprovou mais do que matemática. Puxa, o que está acontecendo com matemática? Ah, tem muito número, tem muita conta, está muito poluída a tela. Ah, então vamos ter que inventar um outro personagem agora. Um marceneiro. Olha só. Foi a sacada. Marceneiro é um cara que tem necessidades muito concretas, né? Para você criar uma cadeira, como é que calcula, como é que desenha, tem geometria, tem cálculo, tem um monte de coisa. Geografia, uma das coisas que eu mais curti, era um carteiro. Quem será o personagem âncora, que a gente chamava de geografia, para mostrar que a cidade, que os lagos, que os rios e tal. A gente poderia ficar parado anos pensando num antropólogo, no Caçadores da Arca Perdida, nunca íamos ter aquele orçamento para fazer. E aí, de novo, a necessidade. Não, temos que gravar 20 aulas de geografia em um mês. Então, putz, um carteiro. Que é uma coisa que todo mundo sabe, que entrega, que está rodando na cidade, que tem uma figura, inclusive, identificável, tem uma roupa e tal. E esse cara que deu a ideia de geolocalização para o curso, que precisava de geografia. Sim, sim, faz todo sentido. Então, enfim, na hora de contar histórias, você tem que começar, ou na hora de inovar, você tem que começar pela necessidade. O que nós precisamos, o qual é, o que nós estamos aqui, para quê? Exato, exato, exato. Para que nós estamos aqui? Ah, é para resolver este problema. Então, vamos juntar a maior parte de pessoas diferentes aqui, que vão olhar para esse problema de um jeito diferente, e buscar uma solução. E na hora que a gente achar que chegou a uma solução incrível, a gente testa e vê se realmente é incrível ou não. Se não for, continua aperfeiçoado. Sim, faz aquele famoso MVP. Hoje está se criando, não sei se eu posso dizer se é uma cultura, mas uma cultura do erro. Isso fala muito sobre erro e acerto dentro das empresas hoje em dia. Vamos errar rápido. Cultura Lean. Vamos errar rápido para a gente chegar no objetivo mais rápido. e fala, e eu não sei até que ponto isso cria uma cultura do tipo, ah, meu, se errar, tudo bem. Né? Veme-se daí, errou mesmo. Eu não falo para que a gente pode errar. Então, se cria uma cultura do tipo, o erro, beleza, não tem problema. Quando, na verdade, não deveria ser assim. O erro com o objetivo de chegar em algum lugar, numa tentativa, ele faz sentido. Agora, a pergunta para você é, você fez muita coisa, né? Fez muita coisa. Como ou quando você entendeu que um projeto não ia dar certo? Falou, meu, esquece, joga, vamos recomeçar. Isso aqui não vai funcionar. Muitas vezes, mas muitas vezes, né? E geralmente, figuras públicas, as pessoas lembram só do que deu certo, né? Ou só do que deu muito errado também. Eu só conheço de você as coisas que deram certo. Não, tem muito erro. E isso é todo dia, né? Não estou, enfim, falando da boca para fora, né? Quando você faz, prepara uma palestra. Eu faço muito... Eu amo encontrar pessoas ao vivo, assim, presencialmente. Por conta da minha vida virtual, que é muito intensa, eu acho bárbaro quando eu posso ir até um lugar e trocar e conversar, expor um tema que me encomendam e depois a gente conversar sobre esse tema. Cara, são muitas cascas de banana, né? Ainda mais hoje, onde você tem que ter cuidado mesmo, você tem que entender quais são os protocolos de cada empresa e tal. Então, existem falhas? Claro que existem. E aí, o que é importante hoje é você identificou, pô, reconhece a primeira coisa, reconhece... Como é que você identifica, cara? Ué, muitas vezes é com dor, né? Eu acho que a dor, eu gosto de dizer que a dor é a melhor plaquinha para indicar a saída da cura, né? Geralmente, quando você tem uma dor, você fica evitando ir ao médico, não é assim? Você fica evitando ir ao médico, ir ao dentista, ou até mesmo conversar com alguém dentro da empresa, né? Você tem uma dor e você fica evitando olhar para ela. Com medo de ser julgado, muitas vezes, né? Ou com medo da dor mesmo, né? A gente não gosta de sentir dor, né? Definitivamente. Vamos ser sinceros, né? Mas eu creio que tem uma hora que se faz necessário você olhar para ela, né? O corpo é uma coisa que nos ensina bastante, né? Chega uma hora que, cara, você não está olhando para essa dor, vai virar... Essa dor de estômago pode virar um câncer, pode virar um, sei lá, uma coisa que vai ter impossibilidade de ir para o trabalho durante um mês. Você vai ter que fazer uma cirurgia e tal. Então, olhar para a dor não é nenhum masoquismo, não. Olhar para a dor é olhar para a cura, entendeu? Sim, sem dúvida. É você olhar para o caminho da cura, né? E isso é difícil, né? Quando você erra, eu acho que você foi muito feliz quando você fala que existe um oba-oba em relação ao erro. É uma pista falsíssima você falar, olha, estamos errando, estamos criando. Não é assim. Não é assim, né? Exato, somos criativos. O erro é um lugar onde você aprende, realmente. Agora, você não deve idolatrar o erro, né? Assim como eu sou um cara que eu tenho muitas encruzilhadas profissionais e sou muito grato a isso, inclusive. Graças a elas, eu pude assumir várias funções, né? De roteirista, de ator, de apresentador, de diretor, enfim. De vários, enfim, designer. Eu me meto em várias áreas, né? Mas eu sei que a minha função principal é de contador de histórias e hoje em dia, talvez por conta da idade, de conseguir coordenar equipes, né? De poder juntar equipes ou poder ajudar equipes. Eu acho que eu estou mais por aí também. De poder trocar um pouco da experiência que eu tive e falar, cara, eu acho que vocês poderiam olhar o programa agora desse jeito. Entendeu? E isso, hoje, eu acho fascinante. Porque, primeiro que está tudo conectado, entendeu? Esse papo que nós estamos tendo aqui pode servir para um monte de gente ou pode servir para um monte de gente clicar em outros links e encontrar outros assuntos sobre MVP, sobre várias coisas que a gente já falou aqui, entendeu? Exato. E o melhor de tudo, e que é importante, é entender que ninguém é dono da verdade. Exato. A era que a gente está vivendo tem essa casca de banana que é muito complicada, que é da lacração, assim. Não, essa é a verdade. Eu sei do que eu estou falando. Conheço muitos assim. Tome muito cuidado, porque não é assim. A gente vive uma era muito fluida mesmo, que está sendo... Não é fluida no sentido de vale tudo. É fluida no sentido de adaptação, de entendimento dos processos. A gente vive uma era exponencial, as coisas mudam com uma velocidade diferente. Eu não estou falando que é mais rápido ou mais lento, mas elas mudam com uma velocidade que a gente não está acostumado. Nós somos do mundo linear. Exato. E agora que a gente está tendo contato com crescimentos exponenciais quase diários ou semanais e tal, então não tem problema. O problema é não olhar para isso com ansiedade, com pressa. Tem que ter agilidade e tudo isso, mas você tem que ter... Você não pode perder o rumo de qual é a sua... De novo, qual é a necessidade? Estamos aqui para quê? Exato, exato. Entendeu? Senão parece que tudo pode errar, tudo pode ser legal, tudo... Não é assim, né? Tchau.